Então, Carlos, faz um resumo para a gente, o que esse artigo trouxe de informação e o que é importante para nós aqui na área de projetos. Olha só, André e todo mundo nos acompanhando, esse tipo de manchete sempre chama muita atenção e você vai lá esmiuçar, e uma coisa que eu acho que é sempre importante no nosso trabalho, no nosso dia a dia, é questionar, além do que está ali nas palavras, a notícia pode estar um tanto enviesada ou direcionada a um público que não é técnico, afinal, por exemplo, são meios de comunicação de grande circulação. Então, alguns técnicos estão lendo isso e outros que só são curiosos, enfim, vão passar os olhos por aí. E tudo que diz respeito à China é sempre de grande magnitude, né? Então, qual a importância de ter conhecimento, de ver o que está pautado ali? O que isso pode trazer para o nosso dia a dia aqui, né? Às vezes a gente se vê tão no dia a dia ali, no nosso trabalho, será que isso tem impacto, que não tem? Então, foi o momento dessa reflexão para poder falar um pouquinho mais, né? E eu acho que é importante a gente ter em mente, assim, a construção civil, os projetos de capital, o mercado de infra como um todo. A construção civil é um setor de capital intensivo, né? Então, você precisa ter muito poder de investimento, você precisa ter um fluxo de caixa muito extenso, alavancado ou não, para poder gerar o teu produto final, poder chegar com essa obra no final. Então, são grandes cifras, né? E, por exemplo, quando a gente pega ainda sobre a notícia, né? A gente tem que questionar quais são os métodos que estão sendo controlados, como é que está sendo controlado, quais são os meios contratuais, né? Qual que é a importância disso, né? A gente não pode estar alheio, né? Longe de querer ser especialista, longe de querer fazer qualquer juízo de valor, a gente não pode estar alheio à potência que a China e à relevância que ela tem, né? Quanto à sua capacidade de investimento, né? Uma leitura rápida aí dos bancos de dados da internet, de alguns sites que lidam com finanças, nós vamos ver que os últimos anos da China aí, de uma forma geral, o PIB deles orbitou ali em 7%, né? Chegou até pico de 10, né? No último ano aí, 2021, 2022, que veio numa decrescente, muito em função de pandemia, coisas do tipo. Então, a gente não pode fechar isso, né? E eu acho que uma coisa importante, esse assunto trouxe para a nossa pauta, de novo, olhar o mercado como um todo, e a questão, por exemplo, dos BRIs, né? Que é o Belt and Road Infrastructure, que é o programa de investimento da China ao longo do mundo, né? Alguns, inclusive no artigo, há uma passagem sobre isso, falando que a nova rota da seda, né? Porque eles investem em caminhos, sejam caminhos de rodovias, ferrovias, hidrovias, né? A coisa recente aí, virada do ano, por assim dizer, o próprio Uruguai abriu conversas com a China, procurando também ser um beneficiário das questões do BRI, né? E se a gente olhar para o nosso mercado muito especificamente, a China está aqui dentro de uma forma que a gente talvez nem tenha tanto palpável esse número, né? Para ter uma ideia, em 2016, a maior empresa construtora da China, que é uma estatal, comprou os direitos econômicos de uma empresa de engenharia muito tradicional aqui no Brasil, que naquele tempo já tinha da ordem de 60, 70 anos de história, e foi uma forma deles poderem estar efetivamente no nosso mercado. E uma consulta rápida também aos próprios sites da BRI, né? E é engraçado que o primeiro impacto desse site, ele aparece em chinês, né? Você fala, poxa, como é que nem todo mundo sabe chinês para sair divulgando as notícias? Então você começa a entender o site, acha os demais idiomas, aí depois vai para o inglês e fica tranquilo. E o próprio site da BRI mostra que entre 2003 e 2018, a China investiu no Brasil projetos de infraestrutura, em especial o mercado de energia, ela investiu em 263 projetos. Olha só. Isso aí, nós estamos falando de números da ordem de 125 bilhões de dólares. Então, isso é muito dinheiro. É muito dinheiro, é muito relevante. E a gente tem que olhar que existe, assim como brincamos há pouco sobre ônus e bônus, né? Existem as oportunidades que surgem, todos nós enquanto desenvolvedores de projetos, enquanto engenheiros, gestores, temos ali possibilidades e campo de trabalho. Por outro lado, voltando novamente ao artigo que deu origem a esse nosso episódio de hoje, como gerir esse investimento para que ele seja, de fato, duradouro, para que ele seja perene, tal qual esperado, e ele trabalhe, opere na sua capacidade plena e entregue aquilo que o país se tornou um credor da China e, de fato, aquela comunidade, aquela nação vai precisar. Bacana. São grandes desafios através de grandes projetos, né? Com certeza. E como a gente falou mais cedo, né? Você comentou, é uma forma de investimento da China em outros países. A China precisa trazer recursos naturais, né? Para dentro da sua economia e faz isso através de uma troca, né? Investe em outros países, em alguns casos, e em outros tem o investimento, como você comentou, até aqui no Brasil, né? De empresas privadas que vêm e como tem acontecido ao redor do mundo, em outros países também. E a gente sabe que isso vai chegando em outras economias, como era o nosso caso, né? A economia brasileira mais fechada. Ainda é bastante. Eu fiz várias avaliações de projetos, né? Na China... Desculpe, né? Na Argentina, no Chile. Tentar com a China na cabeça. Na Argentina, no Chile, no Peru. E você vê um trânsito de empresas e profissionais em países de língua espanhola, né? E o Brasil sempre o mercado mais fechado. Que agora, é claro, isso vai a passos mais largos ou menos, mas vai crescendo, né? Sim. E, comentando ainda a respeito de alguns exemplos que tem no artigo, me lembrou, depois a gente volta nisso, me lembrou o caso, quando eu estava em Angola, e eu passei um ano entre 2007 e 2008 fazendo consultoria em Angola, e um dos pontos que estava em discussão lá eram grandes projetos de infraestrutura que o país precisava fazer, só que não tinha capacidade de investimento. E já dentro desse movimento, que a gente já vê algumas décadas aí do governo chinês, tinha um projeto de uma ferrovia que precisava ser reabilitada lá na província de Benguela, e com isso eles estavam cogitando, né? Fazer esse trabalho com empresas europeias, que trabalhavam muito lá, tinha as brasileiras também, as grandes estavam todas lá. Mas veio o governo chinês e fez uma avaliação, e o custo da obra, se fosse feita pelos chineses, era em torno de um terço do custo das obras, assim, dos orçamentos comparáveis com os europeus, por exemplo. Então, ficava uma condição desproporcional, porque eles traziam toda a mão de obra da China, que a gente sabe que tem custos mais baixos, né? E faziam prazo mais curto, e com isso estavam negociando na época. Acabou que naquele momento não saiu, e não sei se até hoje, depois disso, acabou saindo ou não, porque depois, com a crise financeira de 2008, o petróleo caiu muito, era a principal ponte de financiamento do governo, mas ali já deu pra ver um impacto. E, pelo outro lado, eles já estavam com algumas empresas também financiadas, subsidiadas pelo governo chinês, fazendo projetos de desenvolvimento imobiliário, ainda tímidos, em Angola, e bem no período que a gente estava lá, até nos últimos meses antes de vir embora, e um deles houve um caso bastante grave, que algumas casas colapsaram, eram condomínios horizontais, e aí, na época, estava se discutindo bastante qual foi a qualidade da execução dessas obras, feitas em prazo muito curto, e com preço muito baixo, acabaram, as lajes acabaram caindo, e as casas quase que desmancharam. Então, até, mais uma vez, que a gente está usando de gancho aqui no nosso episódio, até para o pessoal ficar ciente, se a gente ficar bem por dentro, a nossa ideia não é ir na esteira da manchete sensacionalista e criar algum tipo de estereótipo, dizendo que, olha, projeto feito por um, feito por outro, vai dar reada, baixa qualidade, etc. Mas é puxar a atenção, como eu falei no começo, para os assuntos que a gente discute aqui, com bastante frequência no podcast, que trabalhar com projetos de construção, a gente trabalha com um risco muito grande. Por isso, os projetos precisam ser bem planejados e bem executados, independente de quem é o executor, de quem é o financiador, em que país você está fazendo, mas a gente está sendo constantemente lembrado, e esse artigo é mais uma lembrança, de que fazer projetos de forma não tão estruturada ou não tão madura, acaba trazendo consequências, que a gente sabe que são muito sérias. O lado bom de uma repercussão como essa é que, saindo, por exemplo, aqui no Brasil, no valor econômico, lá fora no Wall Street Journal, a gente espera que investidores executivos, que são os consumidores desse tipo de veículo, acabem se sensibilizando mais para a grande dificuldade que a gente tem nos projetos e da importância de dar valor à aplicação das boas práticas. Então, fazendo um lembrete constante, que aqui a gente não está generalizando nem criando qualquer tipo de estereótipo, mas sim chamando a atenção de que, gente, projeto de construção é algo muito arriscado, e por isso a gente precisa trabalhar sempre com boas práticas.